É, eu vou falar do que eu falo sério Se esconde a traga, mas eu vou me arritar O que eu vou me arrumar Não vai me arrumar, não vai me arrumar O que eu vou me arrumar, não vai me arrumar Eu já falei que eu vou me arrumar A minha vontade a lutar O que eu vou me arrumar Vai te o enlante dos três dias, eu não vou. Seus anos mais que nem me mandou. Te da bora, te da bora, te da bora, te doOR, te doOR. Mas o dia de noite, eu não vou. Seus anos mais que você não vai. Ele vai te ouvir, pois a juve é uma. Já no meu coração,ora, não vai. Uou a fecha, não vai te levar. A vítima da vítima eles que estão de vértigo lá Vou ver isso, só que a terra vê eu vou ter Eu c bedroom de Deus, tô em cima de cinema Agora mesmo o vídeo já me ensinou S anybody dentro de Deus, beijos, beijos, beijos Por cima de Deus andamos ao gostar de você Componibilidade, apura subir o c dahosa E agora é tudo, tem a será, tem a será, tem a será o esforço de ir lá E agora é tudo, tem a será Porque lá está o esforço de ir lá Porque lá está tudo em que tem de noite a garganta e e e ... ... chato Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá